O senhor conhece o blog da Marmota Despenteada? Não, não, não. E o Boletim Marmota, o senhor conhece? Eu. Nunca ouviu falar? Não. Você conhece o blog da Marmota Despenteada? Não, não é não. E o Boletim Marmota? Não. Você conhece? Não. Nenhum dos dois? Você conhece? Nem o blog da Marmota, nem o Boletim Marmota? Não. O da Marmota? É, aquele roedor? Despenteada. Quem é que vai pentear uma Marmota? Coisa de louco. Coisa de louco. Coisa de louco. Coisa de louco, né? Lógico que não. Não tem marmota despenteada? Não, nunca ouviu falar. Eu, 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 eu assisto o Boletim Marmota, eu, 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 eu acesso o blog da Marmota Despenteada. Eu, eu, eu também gosto do Big Brother, eu gosto do Super Pop também, eu gosto do, do Falção, eu assisto o Falção, é, o blog da Marmota também assisto. Eu, 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 eu Vou pedir pra ele mandar um abraço pro blog da marmota despenteada Será que ele manda? Um cara que faz isso que ele tá fazendo, bicho Ele manda um abraço até pra Beuzebu Um abraço pro blog da marmota despenteada